Então, vamos lá. Então, space, espaço, beleza? E aí a gente vai ter o seguinte, temos a principal característica. Vamos lá. Então, de algum lugar você sai, certo? A gente vai falar do espaço inicial, tá bom? O corpo pode ter ou não ter velocidade inicial, né? Você pode pegar um, falar assim, vou estudar esse corpo aqui a partir desse instante que ele está saindo do repouso. Velocidade inicial zero, que nem a gente já comentou. Entretanto, você pode estar no meio de uma estrada e querer pegar um carro em movimento. Então, naquele instante em que o carro passou, ele já tem uma velocidade. E aí você vai começar o estudo em cima daquela velocidade inicial, tá? Então, a gente chama de velocidade inicial isso, né? Um instante inicial, tá bom? Então, mais vezes zero t, certo? E aí, a grande característica do movimento retilíneo uniformemente variado, que é o quê? A aceleração, tá? E aí a gente tem a aceleração, meio de at quadrado sobre 2. Como a gente vai tratar a aceleração? É a taxa, né? Com que varia a velocidade. A velocidade, então, ela sofre variação a partir da aceleração, tá bom? E aí